Hiiii Hiiii Hiiiiii Hiilb BRiritual Pode ir lá? Tá filmando? Tá filmando? Pode seguir ai? Vai? Vamo lá Hello dear Good morning LOS GERALIS Tuerdo aqui Thom Trabiano a parede開ame Entendeu? Copacabana Mas não é pra falar do Rio de Janeiro É pra falar do Viorão É pra falar de quem? América do... Lá... Amé... América do Norte, Estados Unidos, Barack Obama, Donald Trump, entendeu? Hoje é dia de Chicago na voz, entendeu? Lá do Michigan, Michael Jordan, Chicago Bulls, mas hoje é dia de um deles. Goose Island. Tô ouvindo, Mitsarela? Tô ouvindo? O S é U, entendeu? O S é nome, mas o S é americano, o S é Chicago. Hoje vamo falar dela, não é uma, hoje são duas. Goose Island, Von Kersey. Goose Island, India Payway. E onde é que ela nasceu? 1981, em Chicago. É John Hall, camarada nossa lá de Chicago, conheci, entendeu? I've been really trying, baby. Acabou na garrafa, tá vazia, já foram duas, já foram quatro, já foi a dúzia. Partei no balcão. Jogou na voz de Air Max, tá ligado no Air Max, né? Madu, melhor rolê snicker, saindo de mais correria, todo mundo muito na moda de garaço, que pô, usar um Air Max, né, é só pra quem tem gelo, né, cara? Como não? Dar um rolê desse de cria, com um Air Max desse lindo no pé, básico, confortável. Não consigo largar, dá vontade de usar na hora do banho, dá vontade de ir pra praia, andar de bicicleta, de skate, treinar jiu-jitsu, dar um rolê no charme, ir no samba. Pega essa dancinha aqui, ó. Dá vontade de pôr no pé, né? Isso é aquele exercício de botar na prateleira da casa. Isso é muito lindo. Imagina a tua gata com desse, cara. Porra, vai parar o baile, mano. Olha isso, coisa linda. Olha esse tênis, o conforto desse tênis. Olha o detalhe. Em tela, detalhe em tela, não deixa pra suar. Conforto, frescor, dia todo. Detalhezinho high fusion aqui, ó, pra dar aquele clean na noite. Que lindo. Olha esse conforto. Olha esse acabamento. Ó, tá vendo? Consegue enxergar? É uma nuvem, pô. Seu calcanhar parece que tu nem tirou o pé de casa. Tá com o pé no sofá o tempo todo. Tranquilo. Tinha na TV. Mas meteu o rolê diário. Bola. Brota. Pia. Vende void. Olha só, gente. É tudo mentira. Igual vão boendo, assim, com a escadinha. Diretamente do peru. Camisa tá básico. Pra você que é básico, pra você que também não é básico. Você que não dá de muito acervir, entendeu? Simplesidade é oficiante. Cidinho. Senta mais queijo. Melhor algodão do mundo, 100% pima. I've been really trying, baby. Try no hole. Saquinho de café. Dá pra reutilizar depois também. Que a gente é ecológica sustentável. Gente, cê todo mundo tem habilidade. Rota nenhum. E roda fora moda. Aquela etiqueta mais chila. Arranhando o espinho. Já dá uma sarninha atrás. Você falou. Não tem que ficar botando no mar, entendeu? Tão dando dinheiro, tão dando dinheiro, tão te usando só, cara. Bota uma blusinha pré-básica. Tem branco. Tem azul marinho. PM. GG. Tem pra todo mundo, gente. Pode botar pra lá no short, sim. Pode amarrar também. Não, você gosta de coisa mais ousada. Sim, ousadinho. Pode amarrar, ó. Bonito. Pode fazer o que você quiser. Faz um burrante. Coloca o tapete, entra na cala, limpa o pé. Isso aqui faz o que você quer ser. Tá de saco cheio do mundo. Tá de saco cheio. Cê vai embora. Entra aqui, ó. Cê acabou o seu problema. Entra no transporte público com a galera estranha esquisita. Já era, gente. Vai no sandinho assim, ó. Fica ali e ninguém te vê, cara. Básico panchão. Garanta já o seu. Picolé, picolé, picolé. Açaí, leite condensado, graviola, milho verde, coco, maracujá. Açaí, cupuaçu, chiclete, uva, morango, abacaxi, manga. Agora tem picolé da moleca na Void. Procuro Darli. Açaí.